Boa noite, vereador Silvio. Nós estamos aqui, o pesqueiro Fuxico, para saber sobre a votação da concessão do terreno do antigo, a gente chama aeroporto agora, né? Mas era campo de aviação, que foi feito na gestão passada, o senhor votou a favor? Eu gostaria de saber por que o senhor votou a favor e o que seria bom para a pesqueira esse aeroporto ser reativado? No seu pensamento, o que o senhor acha que vai influir a nossa cidade? Primeiramente, boa noite, do Chico Fuxico. Eu tenho propriedade de dizer o motivo de ter votado, como também ter colocado essa matéria em pauta. O senhor é o presidente? O presidente em exercício na época, onde ele tramitou aqui na casa, eu coloquei em pauta. Nós sabemos que ali o antigo campo de aviação é histórico, onde teve vários movimentos, quando a nossa cidade estava no auge com as indústrias em funcionamento e ali funcionou muito bem. Atualmente, estava lá desprezado com um matagal imenso, né? Essa empresa chegou aqui com esses investimentos, que é de extrema importância, reativar aquele campo de aviação, aonde nós temos esse projeto tramitando aqui, que não é doação e sim uma concessão, aonde alguns vereadores fizeram umas emendas a esse projeto, para que em dois anos esse campo de aviação retornasse a movimentar, ter aviões aqui estacionando, fazendo todos esses voos comerciais. Inclusive o museu, né? Inclusive o museu do avião, resgatar isso aí. Isso para a cidade é de extrema importância, porque vai atrair vários investidores, empresários, para que a economia do nosso município tenha um aquecimento. Nós temos aí um trabalho muito importante, que é fomentar mais ainda o turismo aqui na nossa região. E com isso é de extrema importância nós termos essa mais uma forma dos turistas virem até Pesqueira, aqueles que... É uma porta a mais, né? Com certeza. Então é de extrema importância. Eu não vejo motivo de isso não ir à frente, porque é de extrema importância. Quem ganha é o município. Não o município, eu vou mais além ainda, toda a região, porque os estudos foram feitos aí. Belo Jardim não tem condição de ter mais um campo de aviação. Arco Verde também, que se diz uma cidade que está no auge também, não tem essas condições. E Pesqueira está abraçando isso. E isso, se Deus quiser, a gente vai levar a frente, porque o nosso município é deste tempo importância. Muito obrigado, Chico, por sua opinião. Vou consultar outros vereadores para ver o nome do pessoal todo que votou. O senhor não lembra, né? Mas a gente vai consultar no auge. Você pode citar aí, nós temos o não. Nós temos o João Galilho, nós temos o Biá, né? Nós temos o atual presidente, que na verdade ele votou, se obsteve, mas hoje ele é a favor dessa situação. Certo, certo. Então vamos consultar o pessoal. Muito obrigado, viu, Chico? Bom trabalho.